O que é gostoso ele provou de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base É o que eu vou te fazer É o que eu vou te fazer Bebe, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta-senta Para não, você sentando no talento é tão bom Dou nota 10 pra tu encarar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro, toma De frente, de lado, vem, toma, toma Você sentando no talento é tão bom Dou nota 10 Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Muito Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu vou no seu ouvido Vai PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nele Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nele E aí PH Calvi, vai mandando pra elas, pô Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto e fico com ela Eu erro, acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra cã Pra malandras sem vergonha Vai Tiaga, manda pra elas Vai Tiaga, manda pra elas Pra malandras sem vergonha PH Calvi, vamo lá Esse é o menor jota O bravo da ritma Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Venta, quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar O galão Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Esse áudio foi removido De frente vou te pegar De lado vou te ver Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Acarela quer louco Se tu chegar mais perto Toma Tu me deu uma retada no pique do to Tu me deu uma retada no pique do to É a queixa que falou pra mim Que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mais um hit das amigas Nossa mente vai ficar Adolita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Esse é o Didi Edu Tá ficando eslob Deixando Subir pra cabeça Tá postando em história E achando Que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei Desde o começo Tão ligado pro amor Só com a sensação De poder Tá ficando eslob Deixando Tu me deu uma cabeça Tá postando em história E achando Que eu não vou ter Tuas intenções Eu já sei Desde o começo Tão ligado pro amor Só com a sensação De poder Ela fica toda felizinha Se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Bamba Bora na vante Bamba Ela vem no pique do Bamba Bora na vante Vai RD Manda pra ela Da manhã sem carro No telefone Tô pô Pro set novo Do 2WI de Acende a bomba Que o vo Tá sempre cheio de popô É papo de Rony No shot Pra trás do Brasil Vai Tô tapando fogo Vou te marrola LD dos pradinhos Vamo lá Tua faixa rosa Precisa me Por favor A mim não Fogo é esse Não olha pra ta cara Tão deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Passadeirinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Sentou um ave, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, passadeirinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Sentou um ave, senta de novo, vai se apaixonar no... Pensando novinho tão bonito de se ver, sabe que é gostoso, ele provoca de maldade 5 minutinhos sozinho, eu com você, te convenci que o melhor caminho é pra minha base É muita sensação sensata